Membro do Parlamento Nacional Russo, Governo, ato intensifica a formação para jovem na Beato Bacerviço e Rai Lior. Não capacita a formação para jovem na Beato Bacerviço e Rai Lior. Deputado Bancada Senerte, Gabriel Suárez Ateten, Timuruan Barac, para serviço e Rai Lior, tamba diferente salário, no balunha cara que a economia um laran. Deputado Bancada Senhora Deputada, nós temos uma família de закон, não tem alguma coisa. Siga ela e saiba que o sistema tem uma dora vacuna, não tem problema. Siga ela e saiba que o sistema tem salário, não é? E aí vamos legal, não é? E aí vamos legal. Durante o Neste, Secretário de Estado, formação profissional no emprego, estabelece um centro de formação Sira e o capital de Lili, inclui município, podem preparar o ensaio a ser a tinta de competição e a campanha de trabalho e a reunião no Rai Lior. Vem aqui, o que é o Zé Fope? O que é o Zé Fope? É o Zé Timor 1-Hamuto? O Zé Timor-Leste, a Serviço e a Austrália, no Correia Sul. Laurindo, Raza Zahaba, Agostinho Neno, RTTL A tinta informação factuais não atuais, se inscreva no canal RTTL e ative o botão de notificação. Vou comentar no Fahitutang Vem media social Sira Selek